Oi, Dino! Oi, Dina! Estão se divertindo? Querem aprender algo novo hoje apertando esse botão com a cara do Dino? Ótimo! Agora, quem vai apertar o botão e descobrir o que vamos aprender? É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos jogar tênis! Eu só queria saber onde! Haha, e uma quadra de tênis! É claro! Vocês já jogaram tênis antes, dinossauros? Não? Bem, não se preocupem! Vocês vão se divertir muito! Vamos ver quais ferramentas vocês ganharam para o jogo de tênis! Nossa! Vejam só, amiguinhos! Temos raquetes, tênis e até faixas para cabeça! Prontos? Vamos para a quadra de tênis! O que vocês acham, amigos? Ótimo! Vamos! Nossa, Dino e Dina! Não é uma quadra incrível? E olhem! Tem uma máquina de bola de tênis! Quem gostaria de ir primeiro? Certo, Dino! Então lembre-se! Você precisa falar qual é a cor da bola antes de acertá-la, ok? Está certo, Dino! É uma bola de tênis azul! Muito bem, Dino! Foi uma primeira grande tentativa! Dina, você quer ser a próxima? Muito bem, Dina! Você está certa! É uma bola verde! Dino, é a sua vez! Sim! É uma bola vermelha, Dino! Nossa, dinossauros! Vocês já são especialistas em tênis! Dina, você quer acertar a última bola? Ah, está certo, Dina! É uma bola multicolorida! Nossa, Dina! Essa foi bem forte! Agora, amigos! Vocês podem me dizer quais cores nós aprendemos hoje? Sim, Dino! Tinha uma bola azul... E uma verde! E uma bola vermelha... E uma multicolorida! Nós tivemos um dia muito divertido! Até a próxima! Olá, Dino! Oi, Dina! Estão se divertindo aí no sol? Querem aprender algo novo hoje? Ok, dinossauros! Dina, quer apertar o botão com a cara do Dino para descobrir o que vamos aprender hoje? Olha, Dina! É o seu favorito! O botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos pintar! Espero que seja ao ar livre! Isso significa que vamos ao parque! Dino e Dina, estão prontos para pintar as cores lá no parque? Ok, ótimo! Então vamos já para o parque! Olhem, Dino e Dina! Tem uma grande folha de papel para a gente pintar nela! Isso vai ser muito legal! Quer escolher uma cor primeiro, Dina? Olha, a Dina escolheu a tinta amarela! Tá certo, Dino! A tinta amarela é da mesma cor que você! Ok, Dino! Quer escolher uma cor? O Dino escolheu a tinta vermelha! E olha! A tinta vermelha e a tinta amarela se misturaram para formar a cor laranja! Dino, por que você não escolhe outra cor? Olha, o Dino escolheu a cor azul agora! Dina, quer escolher mais uma cor? Olha, a Dino escolheu a tinta vermelha! E conseguimos assim formar a cor roxa! Muito bem, Dino e Dina! Vocês aprenderam muitas cores hoje! Conseguem lembrar quais foram? Legal, Dina! Conhecemos as cores amarela... Vermelha... Vermelha... E laranja! Sim, Dino! Conhecemos as cores azul e roxa também! Haha, querida Dina! Você realmente gosta de cores, hein? Haha, parabéns, dinossauros! Nos vemos em breve! Oi, Dino! Oi, Dina! Vamos brincar de amarelinha e aprender alguns números hoje? Ótimo! Então vamos começar! Um... Dois... Olha, um obstáculo! Vocês têm que saltar ele, amiguinhos! Três... Ótimo trabalho, meus amigos! Vocês têm que escolher a direção certa agora! O número quatro... Ou a letra X? Vamos então no número quatro! Quatro... Quatro... E cinco! Onde está o número seis? Olhem! Aqui vem ele! Acham que conseguem pular no número seis? Dois... Seis... O número quatro... E sete... Muito bem, pessoal! Vamos continuar! Uhum... Vocês têm que escolher a direção certa aqui! A letra X... Ou o número oito? Vamos então ao número oito! Oito! E nove! É o último passo, meus amigos! Vocês conseguem! Dez! Bem-vindos, Dino e Dina! Agora podemos voltar ao ponto de partida? Vamos resumir todos os números que vocês viram! Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Foi incrível! Tchau, meus amigos! Até mais! Oi, Dina! Olá, Dino! Tem muitas nuvens no céu hoje! Vamos olhar para elas? Ótimo! Então vamos! Olhem para o céu e me contem o que vocês conseguem ver! Ah, as nuvens parecem números! Uma! Duas! Três! Tenho certeza que tem mais nuvens! Vamos escalar a colina para encontrá-las! Não precisam correr! Isso não é uma corrida, amiguinhos! Olha, tem mais nuvens no céu! Quatro! Cinco! Seis! Que legal! Venham! Já estamos quase no topo da colina! Nossa! Que bela visão! Estão vendo as nuvens? Aqui estão elas! Sete! Oito! Nossa! É uma estrela! Nove! Dez! Essas nuvens são incríveis! Demais! Vocês aprenderam a contar até dez! Foi muito legal! Vamos resumir? Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Nos divertimos muito, meus amigos! Até a próxima! Tchau!